Olá, a equipe do Jornal de Ouro no Social está aqui agora no setor Maísa 1 e Maísa 2 onde vai ser inaugurada agora essa passarela que é de suma importância para a população e a comunidade Olá, tudo bem? Qual que é o seu nome? João Vitor João Vitor, você mora onde? No escala ali No escala? Você caminha todos os dias aqui para ir para a aula? Aham Antes disso aqui, você caminhava onde? No terrão aqui No terrão? Aham O que você está achando agora dessa passarela para o terrão? O antes e o depois? Esse aqui é o melhor Melhor? Aham E é mais assim, sem perigo de acontecer acidente? É Qual mensagem você deixaria a respeito dessa passarela? Qual mensagem você deixaria? Que essa passarela é muito boa Muito bom Uhum Para você estar feitado para ir para a aula, voltar Uhum Tá bom Então agradece aí o pessoal que fez essa passarela Muito obrigado por ter feito essa passarela para nós, né? Muito obrigado aos pessoal que trabalham duro aqui Tudo bem? Qual que é o seu nome? Érica Érica Você mora onde? Jardim Escala Jardim Escala Você passa aqui todos os dias? Mais em quando Antes, como é que era aqui? Ah, era muito ruim, né? Cheio de buraco Era muito ruim para passar até com as crianças E agora? Agora ficou bom Ótimo O perigo Agora é melhor por causa dos carros, né? Mais sem perigo para as crianças? Diminuiu agora bastante o perigo E você, qual o seu nome? Patrícia Patrícia Você mora onde? Jardim Escala também E essa criança, você traz todos os dias, trafega aqui? Ainda bem que não Só de vez em quando que eu passo aqui Como é que era antes? Ah, era bem ruim Tava bem ruim Pouco espaço para passar Bem ruim E agora? Agora tá melhor Tá melhor Tá melhor Vai levar os filhos para a escola Também tudo Tá melhor Qual que é o seu nome? Ellen Ellen Você conhecia isso aqui antes? Sim Como é que era antes e agora? Era muito ruim Muito perigoso Agora ficou mais fácil para vocês andarem Aham É, então fala muito obrigado aí por ter feito a passarela Muito obrigado pelo feito a passarela Olha, essa é a satisfação dos moradores Que liga aqui o Dona Iris 1 e o 2 Que fez essa passarela para trafegar O perigo Você pode ver o tanto de carro que passa aqui Então agora ficou bem melhor para trafegar com as crianças Qual que é o nome do senhor? É Marcelo Vamos morar onde? Morar do escala Como é que era antes? Ah, essa ponte vivia caída aí no chão Aí agora melhorou bastante Agora com essa ponte aqui fica melhor para trafegar com as crianças Fica, agora fica mesmo Ainda está aqui até dando apoio para eles aí Está fazendo um senhor para nós vincar dar um apoio Ainda vai vincar dar um apoio Uma nota de 0 a 10 10 O time ficou boa agora Por que o senhor está dando 10? Não é porque ficou boa, né? Primeira coisa é se fizeram alguma coisa que preste aí Porque a que tinha aí não valia nada Aí agora ficou bom Passa só o carro pequeno, não passa a grande para derrubar ela mais agora, né? Passa só o carrinho pequeno agora Nome? João Vitor João Vitor, você mora onde? No escala Como é que era antes aqui? Aqui? Antes dessa ponte Tinha jeito de passar? Tinha, só que era mais ruim E agora? Está boa Está boa? Está Uma nota de 0 a 10 10 Seu nome? Caique Caique Como é que era antes essa ponte? Rui Rui? E agora? Está boa Melhorou para passar, para trafegar, para ir bala Sim Uma nota de 0 a 10 10 Qual o seu nome? Juan Como é que era antes a ponte? É que era ruim Só passava aqui carro grande Vai quebrava a ponte aí Não tinha como passar E agora? Agora melhorou Uma nota de 0 a 10 10 Nota 10 Então Agradece toda a administração Fala muito obrigado Pelo benefício Para o Jardim Escala Muito obrigado Pelo Esse benefício? Desse benefício Para o Jardim Escala Para o Jardim Escala A população agradece Pelo A população agradece Hilda Hilda Você Antes essa ponte Como é que era? Ah Tinha muito barro Buraco E hoje? Ah Hoje Está ótimo Perfeito Quanto tempo você mora no Escala? Está uns 3 anos Ficou mais fácil Para passar com os meninos? Ficou perfeito Ótimo E se você for dar uma nota De 0 a 10 Para a administração? 10 10 Por que você vai dar 10? Ah Porque acabou o buraco Agora está asfaltado Está ótimo agora Isso De nada E se você for dar uma nota Eu vejo o Deus Nos vales, nas serras Na força da terra No sol a brilhar Eu vejo o Deus Prefeito Prefeito Jânio da Rô O motivo de alegria De estar aqui inaugurando Três obras Nas gestões anteriores Ninguém se preocupou Com a região leste E o senhor Preocupou Qual o motivo? A região leste É a Trindade Eu preocupo com a Trindade Todos os bairros Tem obras nossas Né? E muitas obras Não tem nenhum bairro Que não tenha Várias obras Da nossa gestão Desses dois mandatos O primeiro Começou em 2013 Até 2016 E essa agora Começou em 2017 E que está completando Agora três anos Então muitas obras Hoje nós inauguramos A passarela Que liga os setores Dona Iris 1 E Dona Iris 2 E inauguramos também A ponte que liga O escala 1 E o escala 2 Jardim escala 1 E o escala 2 A ponte com a pavimentação Com a iluminação Com a urbanização Rótula Então enfim Melhorias importantíssimas Para moradores Daquela região E agora estamos aqui No Renata Parque Inaugurando essa revitalização Modernização Dessa praça aqui Que agora vai ser Muito usada Muito utilizada Aqui Pelas famílias Pelas crianças Aqui por todos os moradores Do setor Renata Parque O Jornal de Olho Social Quer parabenizar Esse casal Quem vem aí Fazendo a diferença Na cidade Que Deus abençoa vocês Que o centenário está aí Muito obrigado Gleice Lely Eu que agradeço Ao Jornal de Olho De Olho Social Agradeço muito a você Como jornalista Como liderança política O trabalho que você faz O quanto você ajuda O município de Trindade Nós que agradecemos Muito obrigado Música 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 Obrigado.